Terminado então o jogo entre a equipe do Desumano e amigos das quartas de final da Série B, nós vamos conversar com o técnico Márcio, da equipe dos amigos, com o presente próprio Nadinho, demonstrando aí que a equipe foi difícil vencer, de muita garra, não muita técnica, mas muita garra na tarde de hoje. É boa tarde, né? É, a verdade é assim, o Itácio já vem de velho tempo, né? Quem não falha é, o nosso time perdemos três pontos de gol pra lá no primeiro tempo que a gente não fez, eles tiveram uma fora e fizeram. No segundo tempo, eu queria ficar pensando, eu botei o time pra frente, pra ver se a gente ia chegar no gol do empate, levemos o segundo, outra bobeira da minha zaga. Então, o que que eu fiz? Tudo ou nada, vamos para trás do resultado, cheguei lá, conseguimos o 2x1, e foi isso até no final, aí o meu jogador perdeu lá o gol de bicicleta, que podia ser o gol do empate. Quem não faz é aquela velha história. Obrigado mais uma vez, Márcio, sucesso pra tua equipe, mais um confronto aí, mais uma luz acesa ainda pra equipe do Amigos. Obrigado, até a próxima. Nós começamos então com o técnico Márcio, da equipe do Amigos, próximo confronto das quartas de final, jogo de volta, Amigos e Desumar.